Diz que você não tá maluca, minha lourinha linda eu arrepio sua nuca Segura na minha mão e agora não solta nunca, se me ver com outra é fato que você surta Luiz, cara E aí gatinho, sabe que eu tô na tua legal, sabe? Tu tá muito, toda gostosa, né? Você tá toda gostosa, na moral Delícia Quero que você venha comigo, eu vou te levar pra aquele lugar proibido Tá com o perfume que me deixa possuído, se não abraça a missão, eu vou ficar deprimido Quero ser a estampa do seu vestido, você do meu lado, seu dia é mais florido Vou te dar uma ideia no pé do seu ouvido, não vou ganhar o pé, vou ganhar o seu sorriso Pior que eu sei que você me adora, diz que não me beija se eu te agarrar agora Com cigarro no dedo, desse jeito me apavora, tá me seduzindo, eu vou te levar em dó Eu sei que amanhã cê vai contar pra suas amigas, das mordidas e dos beijos que eu dei pra sua barriga E todo prazer e toda troca de saliva, você é uma delícia e sabe que me xiga Vem comigo vem, vem comigo vem, vem comigo vem Vem comigo vem, vem comigo vem, vem comigo vem Ai, ai eu não aguento Vem comigo vem, mato o conhecimento Vem comigo vem, vem comigo vem, vem comigo vem, vem comigo vem Vem comigo vem, vem comigo vem Adoro E você tá ligada e sabe que eu também quero Então vem gostosa se entrega que eu me entrego É melhor ficar ciente, não pode rolar o ego Então vem me pede, tu sabe que eu não nego Esse rebolado é que tem me desconcentrado Depois o jogo vira, cê fala que eu sou tarado Juro pra você que eu não tô emocionado Tiro sua roupa e dou conta do recado No dia seguinte eu levanto cedo da cama O bagulho é doido e o trabalho me chama Tenho que sair fora, gosto se você reclama Cê sabe que eu volto pro seu gosto e seu aroma Vem comigo vem, vem comigo vem Vem comigo vem, para de caô mulher Vem comigo vem, vem comigo vem 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 Calma piquinho, isso é maldade Tá jogando sujo, deixa de ser covarde Me chama pro seu mundo, pra sua hidromassagem Tenho que fazer rap pra você dançar mais tarde Diz que você não tá maluca Minha lourinha linda, eu arrepio sua nuca Segura na minha mão e agora não solta nunca Se me ver com outra é fato que você surta Diz que você não tá maluca Minha lourinha linda, eu arrepio sua nuca Segura na minha mão e agora não solta nunca Se me ver com outra é fato que você surta 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 Obrigado.